Eu vou estar mostrando agora, já está no controle O cachorro está sem guia, sem forçador E vou fazer um demonstrativo agora Ação! Ok, ok Meu braço, meu braço, vai Solta, solta na chuva Ok 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 Isso Bora ali, bora ali Trabalhar, bora ali Bora ali Ok Ok Isso, garoto Ok Ok Set Ok Ok Isso Vem beber Vem beber Isso 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 Ok 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 Garoto Ok 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 Fiquei! Saquei! Saquei! Bota aqui mesmo e cola aqui. Ok! Senti! Senta! Senta! Fiquei! Vocês veem na realidade que mesmo o animal Sob pressão agora Psicológica E física Ele mantém-se Não, fica E o que eu quero de verdade é o controle Porque o principal objetivo da gente no trabalho de proteção Não é trabalhar A questão do animal agredir Como ele antes E sim ele largar sobre comando Eu não estou usando enforcador Não estou usando guia Nada de contenção Simplesmente a voz Ele já sabe os comandos E também o trabalho de sensibilização Que a gente está fazendo Para que ele não tenha medo de ninguém machucá-lo Raquei garoto E a vontade que o animal permanece tendo De trabalhar sem medo Tanto que ele vai Quando eu chamo ele vem para mim Sem medo algum Essa base de trabalho A gente está trabalhando não em defesa Tentando agredir para que ele revive Sim, fazendo trabalho instintivo Usando o impulso de caça Que é natural também Raquei garoto Raquei garoto Ora menino Trabalhar menino Raquei Isso Raquei Senta Senta Como vale 63 Vimos 8 19 20 24